15 de junho, a partir das 14h30, no Parque das Termas Grande festa do 28º aniversário da Rádio Isela Espetáculo Musical com Assim, amado Meu amor, pediu-me um beijo Meu amor, pediu-me um beijo E eu tenho um beijo na testa E poder-te beijar, poder-te amar E abrir o meu peito para ti Poder-te beijar, poder-te amar E dizer o que até hoje escondi Quatro metros Mas cheira tão bem A minha vizinha tem o lindo macalhau Ai, que rico, mas não é de ninguém A minha vizinha tem o lindo macalhau Para ser mau Mas cheira tão bem A minha vizinha tem o lindo macalhau Ai, que rico, mas não é de ninguém Não sei o que se passa comigo Não sei Nem durmo desde que te beijei Mas o do céu são como nunca vi Os pássaros cantam como nunca vi Trouxeste ao meu mundo outra cor Meu coração bateu Todas as manhãs Luís Portugal, do Jafo Mega Vitor Diz Grande festa do 28º de Versaio Da Rádio Vizela Mais vida no ar Uma explosão de motões Uma alegria da Rádio